Oi, oi pessoal! Aqui é a Ajuda Novo Literária e hoje eu vim mostrar pra vocês todos os livros que ficaram encalhados na minha estante durante o ano de 2015. Então eu vou mostrar pra vocês 10 livros que eu não consegui ler durante o ano de 2015 e pretendo tentar lê-los no ano de 2016. Alguns deles tem mais de um ano até na minha estante, muito mais do que um ano, mas eu tinha prometido lê-los em 2015 e não consegui. Então eu vou mostrar pra vocês um por um. Então temos este aqui, que é o Atonement, do Ian McEwan. Eu tenho essa ediçãozinha bonitinha que eu comprei num cebo lá em Curitiba, junto com a Ana. E foi em janeiro, é, janeiro que eu comprei, já tem quase um ano aí, né? E ele é em inglês, tá com as páginas bem amareladinhas, mas ele é um livro bem bonitinho e eu havia prometido lê-lo, assim, rápido e não li. Então esse é o primeiro livro que tá aí encalhado na minha estante. E esse é um livro, assim, que eu estava cheia de expectativas pra ler, porque, assim, eu amo o filme, sabe? Assisti o filme há muito tempo, assim, mais de uma vez. E amo aqui o James McAvoy, que tá aqui na capa do livro, que ele faz um dos papéis principais, né, do filme. E, cara, como que eu não li ainda? Outro livro que eu comprei no mesmo cebo foi esse aqui, que é o A Cor Púrpura, da Alice Walker. E eu tenho muita vontade de ler esse livro, porque eu também assisti ao filme, e o filme é sensacional com a Rupi. E, cara, o livro tá aqui, amarelo, de amarelo já posso pôr marrom, daqui a pouco o livro tá preto. E eu não li ainda. E eu comprei também no mesmo cebo, e, sabe, jurei ler o mais breve possível e não li. Outro livro de cebo que eu comprei também esse ano foi esse aqui. Acho que eu só comprei esses três livros em cebo durante o ano. Mas esse aqui era super, assim, na expectativa. Quando eu vi ele no cebo, eu fiquei, assim, louca. Comprei e tava doida pra ler, assim, tipo, pra ontem, sabe. Eu vi a Tati Feltrin falando tão bem desse livro, que ele é super drama, assim, e tal. E que sofre, chora e tal. E é um livro que ganhou o prêmio Nobel da literatura. Então, assim, poxa, até agora eu não li esse livro. E, ai, meu Deus, eu pretendo ler. E, sei lá, de repente nas férias, se eu conseguir, eu coloco esse aqui na TBR das férias, não sei. Mas é um livro que eu queria muito ler e eu sei que, assim, deve ser maravilhoso. Agora, um livro que eu comprei na Bienal, não deste ano, do ano passado. Então, ele realmente já tem um ano. É esse aqui, que é o jogador número um, do Ernest Cline. E todo mundo fala muito bem desse livro, assim, super bem mesmo. Eu tenho certeza que é excelente. E ainda não consegui ler. Eu fui passando outras coisas na frente e não consegui ler esse aqui também. Mais um livro em inglês. Essa edição maravilhosa do Little Women, da Louisa May Elcott. Eu comprei na Black Friday do ano passado. Então, também tem um ano. E, na época, assim, eu fiquei muito satisfeita com a compra. Ele foi, tipo, R$16. E é um livro, assim, de capa dura, em inglês. Que vem com um jacket, sabe? Bem lindo, tá vendo? Muito lindo, com fitinha e tal. Ele tem umas ilustrações por dentro também. Maravilhoso! É maravilhoso esse livro. Então, eu não sei por que eu ainda não consegui ler. Mas é um livro que eu pretendo ler aí no ano de 2016 também. Outro livro aqui também, em inglês, na minha listinha, é o The Help, da Catherine Stockett. Eu ganhei esse livro, sabe, de amigo X, acho que de amigo secreto, no fim da faculdade. Tipo assim, já tem muito tempo. Acho que deve ter uns 4 anos, por aí. E eu até hoje não li, não peguei pra ler. Mas eu já assisti o filme também. Eu sei que tem filme. Eu não tô lembrando agora o nome do filme. Mas eu vou deixar aqui, em algum lugar, anotar o nome do filme. Pra quem tiver interesse em assistir e tudo mais. O filme é super legal. E até agora não li. Não sei quando que eu vou ler esse livro aqui. Agora, esse livro aqui eu ganhei há mais de 2 anos, eu acho. Foi no meu aniversário, do ano retrasado. E até agora não li. Eu tenho uns 2 anos na minha estante. Cara, é inacreditável como que os livros vão se acumulando, assim, na estante da gente, né. Eu tenho esse livro aqui, sabe, pra tanto tempo. E, tipo, as pessoas falam tanto dessa história. Tanto da série. Tanto de livros, quanto da série mesmo de TV. E, tipo, até agora eu não li. E, sabe, o maior arrependimento não ter conseguido ler esse livro aqui esse ano. Eu ganhei do meu marido, inclusive. E eu tenho vergonha de falar pra ele que eu não li ainda. Mas eu pretendo ler esse aqui e não passe de 2016. Promessa. Agora tem um livro que eu cheguei a começar a ler. E eu não concluí a leitura. Eu não sei porque na época eu parei pra ler outra coisa, sei lá. Mas eu não consegui concluir. Que é o Jane Eyre. Da Charlotte Brontë. E eu adoro as Irmãs Brontë. E vocês sabem disso. Eu sempre comento. Mas esse livro aqui, por mais incrível que seja. Eu li, assim, sei lá, umas 50, 100 páginas. E eu estava adorando a leitura. Mas eu não sei porque eu acabei parando ali. Lendo outra coisa. E abandonei. E eu tenho essa ediçãozinha aqui em inglês. Na verdade, eu estava lendo no Kindle na época. Mas eu tenho essa edição bonitinha aqui em inglês. Muito fofa. E eu tenho também essa edição aqui que está no plástico. Que eu recebi da Martine Claret. Que é essa edição aqui que é super bonitinha também. E até hoje eu não li. Não terminei. Não continuei a leitura. Mas esse aqui também não passa de 2016. Gente, promessa. Juro. Não passa de 2016. O próximo que eu tenho pra mostrar pra vocês é uma série que eu já tenho completa aqui na minha estante. Né? Eu comprei toda junto. E até agora eu não li também. Que é essa série aqui. Que é o Feios. Eu mostrei esses livros aqui no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. Eu não vou nem deixar o link do vídeo aqui pra vocês. Porque, tipo, aquele vídeo é super horroroso. Não sei como eu tenho coragem de deixar ele ainda aqui no canal. Mas eu mostrei no Book Hall. Lá de sei lá de que ano. Acho que 2013. E... Eu acho. E aí eu... Até agora eu não terminei. Eu li, na verdade, só o primeiro. Que é esse aqui. Que é o Feios. Eu... Esse aqui eu li todo. Gostei. Mas eu não continuei a ler a série. Eu já até perdi aqui qual que era a ordem, né? Porque tem o... Deixa eu mostrar pra vocês com calma. Tem o Especiais. O Perfeitos. E o Extras. Essa série é do Scott Westerfeld. E eu até fiz resenha do primeiro livro. Gostei. Mas não continuei lendo a série. E por último eu tenho uma série aqui. Uma trilogia que é tipo... Meu Deus. Como eu não li ainda. Essa aqui dá vergonha mesmo, gente. Esse é tipo o Hall da Humilhação, né? Porque, gente. Eu não acredito que eu não li esses livros ainda. É o Senhor dos Anéis, gente. Como pode que eu não li ainda o Senhor dos Anéis? Ai, eu não sei. Eu não sei o que acontece com a pessoa que passa tudo na frente, mas não lê. Enfim. Todo mundo sabe que é maravilhoso e tal. E eu morro de vontade de ler Tolkien. E até agora eu não li. Então eu tenho os três nessas edições aqui. Pequenininhas, bonitinhas. Eu também tenho o Silmarillion. O Silmarillion, não sei como é que se pronuncia. E o Hobbit. Mas também não li nenhum dos dois. Então assim, gente. Vergonha é amor aqui desses livros. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros. Os dez livros que eu, tipo, não consegui concluir a leitura. E nem cheguei a me aproximar deles em 2015. E é uma vergonha que eu não tenha conseguido lê-los, assim, de novo, sabe? Eu preciso ler esses livros em 2016. Mas eu nem tenho previsão, assim, pra alguns desses. Quando que eu vou conseguir concluir a leitura? Mas outros eu vou tentar priorizar aí, pra não acumular tanto. Porque a gente sabe que se a gente deixar, eles, assim, ficam anos na estante, né? Pegando poeira, amarelando e a gente não lê. Então, assim, vou tentar lê-los, né? Alguns deles eu prometi que eu vou ler. Então vocês podem me cobrar. E me contem aí nos comentários também o que vocês andam deixando pra trás aí na estante. O que vocês não conseguiram ler em 2015. Eu sei que vocês também não devem ter conseguido ler tudo o que vocês esperavam. Porque é sempre assim, né, gente? Mas, contem-me aí nos comentários que a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de dar um curtir aqui embaixo. Pra ajudar a divulgar o meu trabalho nas redes sociais. E é isso. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo.